Hora das informações do trânsito, vamos começar aqui com informações gerais do mapa do Waze. Para você ver, a gente tem aqui, olha aí aquele ponto ali onde fica o túnel, o complexo viário do entroncamento, para que você tenha referência e a gente está vendo aqui que seguindo pela Avenida Augusto Montenegro, quem está aqui, olha, indo pela Almirante Barroso, pegando aí o complexo e subindo pela Augusto Montenegro, a pista de Ida para Icoraci nesse trecho aí, trânsito está lento, em vermelho, então não é uma boa rota nesse momento, procure outros caminhos. Subindo aqui pela BR-316, a gente vê também aí um outro ponto de lentidão nesse trecho aqui da BR, mais ou menos ali no quilômetro 2, 3 da rodovia, da rodovia BR-316 e seguindo aqui como referência aí o complexo viário do Coqueiro, o elevado do Coqueiro e a gente subindo aqui pela Mário Covas também, olha só como é que está o trânsito lento ali, principalmente no trecho que vai já próximo à entrada do conjunto Cidade Nova e a gente percebe também dentro ali da Cidade Nova, ali na quadra 18, a gente sabe que fica ali a Três Corações também nesse ponto, trânsito também está lento, acabou de alterar porque as informações chegam a todo momento, o Waze é um aplicativo colaborativo feito com informações dos motoristas, então essa atualização vai ocorrendo automaticamente, simultaneamente ao momento que a gente fala aqui, mas fica aqui a orientação, que olha só como é que está, a Mário Covas não é uma boa alternativa nesse momento. Vamos ver imagens do trânsito da capital? A gente tem aqui a Avenida Almirante Barroso, o trânsito está pesado, a gente está vendo aí, mas não há congestionamento, ele segue lentamente, principalmente nos carros que estão indo aí para a parte central de Belém, está buscando ali acessar São Brás para depois a governador José Malcher. Vamos a um outro ponto daqui de Belém, com a câmera de trânsito, aí você já vê a Avenida Presidente Vargas, a gente sabe que aí é a parte do centro comercial da capital, mas agora, meio-dia e 11 minutos, está tudo bem tranquilo nesse ponto aí da Presidente Vargas. Vamos a um outro trecho, aqui a Avenida Centenário, a gente percebe a pista de vinda de Ananindeua para cá, para quem está tentando chegar ali a Júlio César, está mais tranquila, a maior movimentação mesmo no sentido contrário, para quem está tentando acessar ali Augusto Montenegro, chegar a Ananindeua.